Agora nós vamos para o encontro do mais forte, eu, o Ronaldo Deira, e estou levando aqui o terceiro prêmio, o bolo, oferecimento do Érica, Renata, bolos e doces, aqui está chovendo, aumenta o som, hein, Ronaldo? Qual que é a trilha? Chama! Aí chegando mais um oponente aqui, certeza que ele vai usar a macro, o Elin está lá ainda atrás, vai escondido lá, o controle já está protegido aqui, manda um salve aí, o doente está aí, né, porque o doente dá uma par de remédio, três comprimentos para estar lá hoje, já está arrumando, chega lá, você toma umas duas e está liberando. Não, hoje eu estou... Preocupa não, eu sou fratica, sou eu, você tem tempo pra caralho que eu não jogo, então vamos lá então. Estamos aí devagarinho, mas vamos. Chama! Chama! Olha quem está ali, olha, chegando ali, olha, o homem, a lenda do... Aí, ali, ali já jogou veneno para dentro, olha. Você sabe que Você sabe que isso aqui vai ser Isso aqui nós vamos fazer um evento A gente chegando aqui Na feira do rolo do Glauber A TV, a marca A marca ali Ok É aqui Aí tem duas Dois escarts ali, ó gente VGA, tal Eu dei ele 20 conto nela, ele não quis não Aí o tubão Que nós vamos ligar o missile Chama Aí o missile já tá Dessa vez nós Arrumamos aí com o Glauber Um monitor digno dele Um monitor CRT Então senta o poder Da CPS-2 Aí, opa E aqui com a Modline De 120 Hz Ali o monstro ali, ó Esperando só o sapo chegar, né Pra gente dar aquela surra Eu ia ver caralho Quem tá aqui Pegar alguma coisa Isso aí, ó Mais ou menos pra ter ideia Tem que apertar start? Tem, põe um crédito aí Do lado, atrás tem um botão de fixe Aqui, ó Aqui, do lado É Tem dois botões aí Coloca aí Aí, o misterzão da massa, papai Ronaldera bomba Tem 300 anos que nós não jogamos juntos É a primeira vez, né, Ronald? Toma, mãe Outra sapo Finalmente apareceu na resenha, né Olha lá Você fala minha elogia lá, viu Vai Elogio 60 Tá lá, feia Vamos ver que tá o vídeo lá, feia, né Instanteia, Street Fighter 02 Elin Elin não Elin é neném Elin nem joga Elin não presta Porra, velho Coloca a minha linha aí Não, não, não Não reduz a nossa agonidade A agadaia Eu tô no solução Não, mesmo Me deixou por mim Hã? Ok, né Não, que eu esqueça, filho Daqui a pouco a gente vai ligar o Saturnão ali Mas, por enquanto A galera tá aquecendo aqui É, escreva lá, velho Ajuda nós lá, pô É, velho Vamos passando Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Parou Parou Tá jogando a câmera Piaga com a brincadeira Ah, ah, chama Eu jogo tudo igual a King of Fighters Pra mim tudo a King of Fighters Tudo é igual Por exemplo, quem ganha Ninguém grava Sua palestra é igual É As importadoras Ben Fica Um Agora ele é viciado em Ninja Massa, depois nós vamos pôr um Ninja Massa ali só para dar a Sony Por que que nós fomos perdendo, Glauber? Ainda joga de macro ainda? O Vinicius está na sala do tempo, treinando A sala da sala de crianças, olha só do mundo A gente está fazendo aqui também Ah, sacanagem Olha o velho esse lado Ah, quase Vai 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 É De um nível é um botão só Vai pra trás Vai pra trás É Ah não, você perdeu pelinho, velho Ah bom Não, isso é ruim O controle é maravilhoso LR também é corrida e defesa, moço Você pode usar no meio, então, os botão de ontem O bom é que você joga meia quatro, aí Você joga diferente do meia quatro, você está jogando errado Não, é diferente de nós, velho Não corre não, vem cá Chefão, velho Não, não, ele não vai ganhar conecta Ah, meu Deus, você vai, tem bom Deixa eu passar ali e pegar um negócio ali Sai na facilidade, eu só mando aqui não Ah, ah, deu sorte demais Ah, mas eu não ganho nada, eu vou querer sorte Ah, que pariu Oi É, ou então no R Ah, não, ele não é ele, eu acho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não O que você está esperando? O campeão está só descansando aí Tirou tudo Só ali, entrou Só ali, entrou Pra pegar o... Ô, Nenê Esse copo vai cair, velho Adolta 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 Vamos ver Adolta 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 Você viu que não sai em nada, estamos falando igual matar o combate, pulando, pulando, não sai em nada. Aperta A, só aperta A, hein? Ah, o Start lá no S. ¡Adolf! 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 Novedad no grupo, Edurtd. Mas acredito que você não conhecia a Linda. Agora, agora A cueca que tiver mais limpa, eu levo Pega lá, o Mar vs. Street Fighter É só apertar? É, em cima do jogo Ei, ei, uma Só não, não cheio de mata combate É, não duerme, né? Cãoginho? Cãoginho! 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 Eu estou na rasteira, velho! Eu estou na rasteira, eu quero botar o combate! Tira aí, velho! Esse gato é muito bom! Olha aí, então! Eu estou ligado, velho! Eu estou ligado, velho! Eu estou ligado, velho! Eu estou ligado! Oh, trava! Nossa! Quem é que é o combate? Isso é válido eu nem jogar com o combate? Não, mano, mas aqui é a mesma coisa que ele botar de dois e só tem um jogando. Sem nem comando, sem nem que jogo é, velho! Mas você que tirou, é, mas? Quando você descabou, você está só! Sai louco, velho! Tem quantos jogos ainda? Tem quantos jogos ainda? Está rolando aqui uma rebelião! Rebelião! Repestade! Perdeu! Esses dois aqui, perdeu! Botões trocados! Esses dois aqui, tomou um gol! Personagens invertidos! Estapôndico por enquanto! Aqui você senta no player 1 e joga no player 2! Está errado! Está errado isso aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Mais um! Não contrata! Não fala! Eu quero meu... Eu quero meu HD! Filma aqui, cadê? Isso está rolando! Manjo que me dá Roryu! Está errado! Olha! Como depender de um golpe aéreo! E eu fui jogar uma coisa aqui e falei assim, ó! Está esquivando em cima, viu? Por favor, é seu primo aí! Tudo contrato! Nepotismo! Está caçado! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Primeiro lugar vai dar o well! Segundo lugar, o primeiro! Saiu de casa e falou assim... Desagadei, garoto! Nunca fui tão difamado em minha vida! O povo está com as cuecas tudo sujo aqui! Entendeu? Meu Deus! Grande final de The King of Fighters! E aí, ó! Vamos lá! 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 Minhas lutas só... Só pegam as que eu perco! Que é foda! Nenhuma ganhando! Só tomando! É a outra! 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 Sim! É a outra! Sim! Claro que pegador começou a pegar! É de well! Neném! Calma, garoto! Cuidado! É meu não! Tudo esse aqui! É seu, mano! É seu! É seu meu que tinha pegado pra carregar o caracol! Esse copo ali pode ligar tudo, hein! É! Aí volta do início! Não vale? Controle roubado de PS5! Acabou pra well! Vai! Altrude! É meu que tinha que ter rosto! É o velho que tá aí! É! 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 Quando aquece em planilégio, não precisa arreste Bora Vacilou Ele já veio com o poder natal da casa dele, meu amigo Mas ele jogou pra semana, por favor Ele jogou pra semana, por favor Ele jogou pra semana, por favor Vem em seu sangrado Vem em seu sangrado Beleza Acho que travou Ah, você tem mais um aqui, hein? Ixi, não é? Reseta aí. Foi pro site. Já era, esse bicho aqui bugou. Ah, mas só podia ser o Saturno, né? Podia ser. Os Playstation não bugava. Não, vem voltar o Saturno. É, de cabeça pra baixo, olha aí. A gente tem que ligar e desligar, foi pra trocar. Ah, o campeão do 97. Tá, olha aí que você tá indo. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Acabou? Lógico que acabou Tchau Ah, é a grade, né? Se conseguir alinhar melhor, dá pra tirar Se fosse pra enquadrar Não tem nada a ver, não Vai, é absoluto Lógico que vai É que se fosse pra enquadrar Aí é tipo assim Tipo assim Pra você deixar enquadrar, tá ligado? Mas é pra isso Ele tá ganhando, ah não Ele tá ganhando, ah não Ele tá ganhando na final? Não, ele tá ganhando na final, né? Fala aí, ué Se ele ganhar, aquilo vai pra final, ué Aí nós vamos jogar pra ver que ele vai pra final É, pra disputar Não é nem quem vai ganhar pra ruim É, mas detona o bolo aí Ah não, Alex ganhou a primeira? É, mas ele não ganhou a primeira? Ah não, velho Isso aqui, ó, pra me ganhar Não tá dando aula, velho Você tá preparado? Mais um Alex no final, eu perdi O torneio está cancelado Não tem que falar doce 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 Vai testar muito Eu tirei o neném também Eu volto no sol Bora fazer um vídeo desse HD Pôr o nome de todo mundo Jogar pra sempre pegar um que todo mundo jogou igual Tirando a Alex e o El Não, o ator O ator se acarregou o dragão Eu jogou bem Vamos ver se ele tá Jogou bem mesmo Na casa dele, né? Não joga nosso Mas a energia docemic Tá na casa dele Não 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 tem diferença Não Aqui é 110 igual a lá também Você tem que fazer isso Vamos fazer um sorteio Deu um cheque Comprar um chuveco Comprar um chuveco Você acredita? Você tem que inventar a polaridade Não Não Você podia inventar a polaridade Se eu inventar a polaridade Para a luz Eu não aprendi Eu só quero fazer isso Eu aprendi só no Contamento da libido Comprar um chuveco Não O cara foi lá Comprar um campeão Comprar um Inventar Mas era eletricista Era eletricista mesmo Mas eu acho que não ia Fazendo empurrar aqui, bandido Última luta, hein? Último round Aí eu troquei a resistência Que ainda é campeão agora Aí o chuveiro saiu Tipo mais caro Que o O chuveiro Mas 25% é resistência Era maior do que eu comprado O 110 Não tem mão não Você instalou aí Não esquentou Não Estreta, senhor O chuveiro não Não tem Não tem Não tem como não, moça A voltagem é mais alta, pô Não tem como não É resistência Não é Sacanagem Então tá cadendo o vale, hein? Se você souber de alguém Alex é campeão Eu? Você... Se você... Se alguém tiver pisando Você fala É Linn Cadê? Cumprimenta a neném aí Que foi a luta a favor Com prazer Com prazer Olha lá onde gravou Eu empatei Que você não sei praticamente Não vai ter Varredura O CRT Fica varrendo Mas o VGA Não ficou não O VGA Não fica varrendo não O que? Quando eu tô gravando Com o celular Aí tá varrendo? Não, VGA O CRT VGA É, que o normal Seria ficar dando aquelas linhas É Cadê o tempo? Deixa eu sentar ali Mas aquelas linhas só ocorrem quando... Esse olhar seu filme em quê? Em 120Hz? É... Eu tô filmando essa assim, eu acho Porque aquelas linhas só acontecem quando sincroniza a frequência da câmera com a frequência do monitor Ah, pode o quê? Ah, pode o quê? É só dar fadada É só dar fadada que ele vai chegar nem perto de frente Eu for, não sei jogar uma coisa não, velho Pega qualquer um Moço, vai pra sua intuição, moço Com o facão que corta dos dois fatos Vem aqui o bicho com os dois espadas aqui, ó Que é Fernando Guilhão É, eu ganhei de Alvino com esse bichinho aqui, cara Vai ser com ele É isso aí, ó É, vai com o que você tá O que você sabe, o comando que joga no barranco é ele mesmo Toda missão é digna Alvino vai cair no pau, como um profissional Ele não é, mas ele vai cair no pau Que eu não dou mole, não Você é muito conversador, filho Então vamos jogar Não é porque ele não sabe que ele vai ganhar, não Que eu vou deixar Eu ia jogar uma fotografia Desse jogo Mas nesse jogo é muito bom O seu caso é muito bom Você acabou dois Acho que o seu direção de arte no seu caso Sempre foi muito bom Tem que ver Bem pensado Nesse clube mais épico assim Você devia ter focado mais na história Mas a história não tem muito É um jogo de luta Podia ser pior o modo de história dele Podia ser Vitor Fighter O modo de história dele é até bom É bom até Tem personagem ligado no outro E tem um modo de história lá dentro do jogo também É o das catacultas O personagem é mais bizarro Esse jogo de luta é bom Nossa Você tá chovendo? É Todo mundo tem que saber que Eu perdi Street Fighter e nem alguns Mas nisso eu falo quem manda é eu Agora 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 é o chakra No maior nível Não Para de inventar Lúcio Pérez Todo mundo a favor de você Acorda enquanto é lindo Sem pressão Pérez Algumas Você não está Como você vai se encontrar com esse lado? Ou você vai se encontrar com esse lado? Você vai ficar bem O que é a operação pessoal? De oitava Mas o que é que eu vou tá formando? Agora eu tô de conformática Não, eu tô agora de conformática de sua performance Eu acho que tem mais Hora de trabalho no sótel Ô moço, tá aí Só pra ficar colocando Cabinha, vídeo Renomeando, organizando Nossa, a panela não é? A panela? Oi É sua É uma delícia Obrigado, minha esposa que fez Mas tem um pedaço de bolo mesmo Não, não Tá bom É agora, hein? É agora, último round, hein? É agora Eu tenho a impressão que esse golpe é uma homenagem ao Raul Mato É, cara, né? Personagem Morra 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 Manda ele pro lugar dele Manda pro lugar dele Não deu não 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 Eles não valem nada O rapaz não valem nada, ó Tem o controle dele pra lá pra casa dos controles Sim Eu e eu Eu e eu Sempre ligado, sempre Pra lá pra casa dos controles Não 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 Você tem certeza? A vitória do Pemehau também. Ah, acabou. Tá bom. Tá bom. Marmelada. Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Vocês podem fazer uma disputa aí dos penúltiplos aí, então vai pegar lá. Aí, ó. Aí, ó. O Vinicius e o Jimmy, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Tá. Então galera, hoje aí teve o evento aí do Nova Challenge Edition, né? Champion Edition. E fizemos o campeonato. Nesse campeonato aqui, o maior número de vitórias, né? Em primeiro lugar, ficou nosso amigo Elton aí, né? Que recebeu aqui o prêmio de um HD de 1TB 3.0. Bom ressalto. Oxam. Parabéns, Welton. Oxam. Poderoso Welton. O discurso aí do ganhador em primeiro lugar aqui e vai dar o discurso pra nós aqui. O que acontece? Teve uma fake news aí que eu tinha programado o MISTE aí com o macro. E falando que eu tava aí usando as técnicas aí que não podia. Todas. O problema, o que acontece? No Soul Calib eu tomei um corpo, não ganhei de ninguém. Mas ali no MISTE ali eu consegui ganhar alguma coisa, entendeu? Não, não consegui querer. E é isso aí. No próximo a gente traz aí três bolos aí. Poxa. É isso aí pra gente detonar e os outros pra gente detonar. E os outros alguém leva pra casa. E é isso aí, Delph. Poxa. Poxa. É um evento exclusivo que é novo. O grupo tem que ficar sabendo disso. Porque eu to na final. É a final e agora? É a final e agora? É a final e agora. Mas você jogou, Welton? Já entrou. Já entrou. Eu fiz ligar essa luz aqui que foi mal. É, você é ligar estranho pra dar desacento, velho. Olha, Alex tá rodando bem mesmo o cara. Olha as macumbas de Alex aí no sistema que ele mexe. Aí, moço, aí é... Não, pai. É o emulador compilado com umas versões de kernel voltada pra... Ah, o Vinícius dá mole demais também. Isso é mole demais. Você viu, ele ganhou. Caiu. É mais ou menos isso. Geralmente eles compilam um novo jogo. Tirando proveito do hardware do equipamento. E no próprio site lá do... Do pessoal do Dolphin lá. Você consegue achar uma compilação voltada pra isso. Você pode depois com compilação voltada pra hardware específico. Com CPU Intel. Versão de... 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 De APU. Entre chipsets. Ou seja, esse é um emulador que... Se comporta muito parecido com um videogame. É tipo... É mais ou menos isso. Ele é um emulador que tira mais proveito do hardware que cai dele. É tipo... É tipo... Que é um feeling... Vai ao... Mas assim... A qualidade de máquina dessa aí... Escolheu a original. Ah, com certeza. Mesmo com capscart. Ou qualquer outra... Qualidade... Na época. Jogo 3D... Jogo 3D tem essa vantagem. Você jogar a resolução na cara do caramba. E fica muito melhor. Eu quero dizer o seguinte. O... 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 O sistema... Faz tanta diferença. Que se você pegar esse computador. Instalar um Windows. E colocar... Baixar o... Do... Do Dolphin. Você vai ter uma pergunta. Você vai falar que desgrava, velho. Entendeu? Tô tremendo aqui, velho. Ah, tô tremendo aqui, velho. Tô tremendo aqui, velho. Fortunado Na verdade é ele. Jogo bem... Espera aí, espera aí. Espera aí... Desmai a Figuebijar... Eu ganhei outra dele, por que ele não empata? Cara, eu tremi! Eu tô no seu tremo! Eu ganhei outra dele por que ele não empata, eu ganhei outra Eu tô tremendo aqui mesmo Ah não, peraí Elias Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou sim Foi foda, ganhou, ganhou Vai lá mestre Elias, mostra aí Tira o pau de agora Pode meter brasa aí Chora não É muita emoção O campeonato em geral foi filé Todo mundo jogou bem Exceto Pessoas que choram Vinicius Só que eu parabenizei por que ele jogou bem Eu terminei na base Mas eu ganhei, eu vim com esse intuito Meu Playstation 3 tá precisando de um HD Então Cara, eu dei o meu melhor A blusa Não, isso é injusto Obrigado, obrigado Valeu, valeu Então galera, estamos aqui hoje no final do campeonato Do campeonato aí do Noah O Champion Edition Estou aqui para entregar o prêmio de segundo lugar Para o guerreiro Elias Você vai me inventar naquele grupo Que já era previsível, né? Presta atenção O HD novamente Cortou misericórdia de Alex E doou o HD novamente Porque já ganhou Não, não Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Parabéns 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 Diego e os demais Vai ver E os que não vêem Paulo Olha no meu oi Paulo Fica esperto, viu? Esse HD não é qualquer um que ganha não, viu? Obrigado Obrigado